Mônica, por favor. Olha, Silvia, boa noite. Ela aparece nesse vídeo, transtornada, desesperada, com muito medo, porque foi logo em seguida a prisão desse homem, né? Que manteve ela em cárcere privado, que ameaçava, não deixava ela ter contato com a própria filha, com outros amigos. E ela pensou, poxa, agora ele vai preso, se não ficar na cadeia, ele pode querer se vingar, ele pode vir atrás de mim. Mas é claro, ela foi levada ali para a central de flagrantes. O próximo passo é essa medida restritiva para que esse homem não se aproxime mais dela. Foi um relacionamento aí que durou pouco mais de um ano. Ele tem 11 anos a menos que ela. Já tem passagens pela polícia, Silvia. Ele já agrediu maus tratos contra idosos, seria uma tia que ele explorava. Ele tem passagem por furto, seria usuário de drogas. E eu converso agora com a Coronel Neila, do Batalhão Maria da Penha, que esteve lá. A equipe do Batalhão Maria da Penha é que resgatou essa mulher dentro de casa. Boa noite, Coronel. Boa noite. Conta para a gente um pouquinho como é que foi isso. A filha acionou a polícia e quando os policiais chegaram lá, ele estava escondido? Foi. A polícia recebeu a informação, nós da equipe, né, do Batalhão Maria da Penha. Foi até o local onde estava a mulher, em cárcere privado. E aí tentou, né, abrir a porta e ela com muita dificuldade, após os policiais terem forçado a porta e tudo mais, o indivíduo viu que era a polícia que estava de fora, correu e se escondeu debaixo da cama, acreditando que aquela mulher não iria falar onde ele estava. Aí ela conseguiu, com muita dificuldade, abrir a porta. Tem, né, três trancas, abriu para os policiais, os policiais entraram, ele estava realmente debaixo da cama. Para ser algemado, ele resistiu, teve até, os policiais tiveram que fazer uso da força para conseguir algemar esse cidadão aí e levar para a delegacia. Agora, lembrando que essas três trancas ele colocou no apartamento dela, eles não moram juntos, mas ele frequentava a casa dela. Ele frequentava o apartamento dela, que é dela mesmo, e aí ele colocou essas trancas para que ela tivesse dificuldade realmente para sair e ter contato com outras pessoas. Agora todo o valentão, né, praticando toda essa covardia, só que quando chegou ali na delegacia, depois de ser preso, a conversa mudou, coronel? A conversa sempre muda, né, Mônica, com relação à chegada na delegacia, porque ele acreditava que ele nunca seria pego, nunca seria punido. E aí, chegando lá, por todos os testemunhos, a vítima falou, os policiais também, né, viram a situação e ele foi preso em flagrante por cárcere privado, ameaça, injúria, lesão corporal, que ele também já tinha praticado violência física contra ela, e também pela lei Maria da Penha, que foi a lesão psicológica, a violência psicológica, moral e a física. A gente nunca pode subestimar esse tipo de comportamento, porque se ele não é preso agora, se essa filha não percebe que tem algo de errado, poderia ter um desfecho muito pior. Mônica, começa assim, né, com os xingamentos, com as torturas psicológicas, chegando até a lesão corporal e, posteriormente, se ele não tivesse sido preso, poderia acontecer pior, sim. Tem um registro que a própria polícia faz ali, enquanto essa vítima está ali com muito medo, muito apavorada, ele tenta intimidar ela ainda ali, mesmo preso, ele tenta conversar com ela? Sim, a todo momento, deixa eu falar com ela, deixa eu falar com ela, como se fosse falar com ela, ela fosse desistir, né, de denunciá-lo, mas ela foi firme e pediu a medida protetiva e ele está preso. Ok, então, muito obrigada pelas informações. É isso, Silvia, e a gente se pergunta, ah, mas durou mais de um ano o relacionamento e só agora, mas é porque a mulher, ela fica refém nessas situações, mas tem que reagir, né, e que bom que essa filha pediu socorro. Com certeza, obrigada por ver a presença de vocês, trabalho brilhante para proteger as nossas mulheres, quer dizer, para nos proteger, né, Mônica? Obrigada. Obrigada.